É gente, venhamos e convenhamos, né? Começou as revelações, Michael não está deixando passar um comentário no seu último vídeo, o vídeo de despedida aí com a família e que faltou a irmã barraqueira, não sei gente, mas segundo as palavras de Rodrigo e de Michael, a causadora da partida do casal. Pois é gente, muito burburinho desde ontem, Marcinha também não ficou calada e deixou sim versículos bíblicos e uma frase falando sobre a atitude dela perante todas essas acusações. Rodrigo também, gente, falou o que ele não tinha falado até agora, muitas e muitas coisas, é claro que eu não vou ler tudo aqui, mas eu separei um pedaço de algo que ele falou e eu achei bastante interessante. Por outro lado, como eu disse, Michael não está escondendo, gente, a insatisfação com a irmã e sim, se ele não respondia alguns comentários falando sobre ela nos outros vídeos, agora sim, gente, ele está colocando a boca no trombone. E sendo até um pouco ríspido com algumas pessoas que vem meio que defender ela ou dizerem tipo, ah, vocês vão sair da casa luxuosa que vocês têm, da comodidade, por causa dela. E ele teve até um comentário que respondeu, não é dinheiro, não é casa, não é conforto e sim a paz, nós prezamos pela paz. Bom, gente, até agora não sabemos o que realmente causou, assim, de fato, a saída do Michael e do Rodrigo da Bahia. Óbvio, a gente sabe o que foi a Marcinha, ele já deixou explicitamente aí falado, né, mas o que aconteceu em relação a ela, o que ela fez de fato, né, que foi tão grave a ponto dele abandonar, gente, é aquela construção que estava começando a fazer, deixar a casa que ele idealizou por muito tempo, isso ele ainda não abriu. Mas é óbvio, gente, está claro que ele vai falar, eu não sei se ele vai dizer no Insta ou mesmo abrir um vídeo e falar sobre o assunto no próprio canal. E olha o que o Rodrigo, gente, deixou lá no Insta, é uma partezinha do desabafo dele em relação à cunhada Marcinha. Existem coisas ruins que acontecem em nossa vida que nos impulsionam para frente, para novas e melhores oportunidades. É a lei da colheita, quem faz o bem recebe o bem. Pois é, gente, ele está dizendo que com a atitude da Marcinha não falar muita coisa, ao contrário da outra vez, da treta entre os três, que ela está se vestindo de vítima, se fazendo de coitada, sendo que foi ela a causadora, vamos dizer, da perda do sonho dos dois. É, vamos colocar assim. Mas é claro, né, gente, eles estão juntando o útil ao agradável. Teve acontecimento com a Marcinha, mas eles vão criar novos conteúdos. Segundo rumores, eles estão sim querendo outras áreas de trabalho também. Então, realmente vai ser o útil ao agradável, o bom e o ruim, andando lado a lado. Marcinha também, gente, como eu disse, não se calou. Deixou assim no Insta. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje o vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E mais pra frente, gente, ó, deixou o Salmo 43 e deixou também. Deus vai pelejar por mim e eu me calarei. A resposta virá dele e todos hão de ver. Pois é, gente, ela deixou aí, né, bem explícito que, vamos dizer, que ela não tem nada a ver ou que ela não quis fazer por mal. E que Deus vai tomar a frente da situação dela. Situação essa, né, gente, que muitos estão acusando depois, é claro, das declarações de Maicon a respeito da irmã. Pois é, gente, muitos e muitos babados. E o Maicon, como eu disse, continua respondendo muitos comentários, gente. Seja no YouTube, seja lá no Insta, né, na publicação, né, de despedida que ele fez. E, gente, agora ele realmente botou a boca no trombone e realmente abriu que é a irmã sim. E, infelizmente, a atitude dela que causou a partida dele para Curitiba. E um comentário diz assim, aquele vídeo chorando que Márcia fez aquela vez, tudo em vão. Boa sorte pra vocês, Maicon. Deus abençoe. E o Maicon respondeu, não foi real. Tudo só pra voltar a falar comigo e nada mais. Esse comentário eu achei bastante interessante, gente. A pessoa diz, rapaz, você tá se mostrando que é fraco. E você deixar teus pais e outros membros da família por causa de idiotice de alguém. Seus pais já estão idosos e você tinha que pensar neles. E o Maicon respondeu, pra mim, pra mim cuidar deles eu primeiro tenho que estar bem. Você não sabia como era a nossa vivência ali. Então não fala do que você não sabe. Marcos, ou Maicon, né? Vocês não vão embora por causa da Marcinha? Acho que isso já não é mais novidade pra ninguém. E sim, foi o melhor a se fazer. Toda a família não, né? Tá faltando Márcia, esposo e filhos dela. Espero que se algo aconteceu de novo entre vocês, que Deus coloque as mãos e una vocês novamente. Porque irmãos não podem ficar brigados. Que Deus abençoe você e seus passos, Maicon. E o Maicon respondeu, Toda a família que ama de verdade e não finge. Esses sim são os que se importam de verdade. E por aí vai, gente. Tem muitos e muitos comentários do Maicon falando da Marcinha. Realmente agora está comprovado. E é claro, o babado não para por aí. Óbvio que ele vai sim, gente, comentar sobre o que ela aprontou. Eu só não sei qual vai ser a atitude da Marcinha depois disso tudo. Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião. Deixa o like agora, gente. É muito importante, tá? E compartilha o vídeo. Até o próximo.